Vamos acessar então configurações do celular e você vai procurar pelo seu Wi-Fi. Então sempre olha assim, conexões aparece ali, Wi-Fi. Então nós vamos clicar aqui. Em seguida nós vamos procurar por mais configurações de conexão. Aqui é o seguinte, nós vamos procurar por DNS privado. Vamos clicar. Aqui o seu tem que estar igual o meu, automático. Caso o seu esteja marcado uma dessas opções, você deixa como automático. Aqui já pode resolver o problema do seu celular não se conectar na rede de Wi-Fi. Caso o DNS automático não tenha solucionado o problema, possa ser por causa do VPN. Então o que você faz? Clica nessa configuração e você vai clicar aqui, excluir perfil na VPN. Então você vai tirar ele daqui. Aí sim você vai tentar conectar novamente. Caso não funcione, o que você vai fazer? Você vai reiniciar o seu roteador. Reinicia o seu roteador. Depois de reiniciar, faça os testes. Não funcionou ainda? Vamos verificar então a data. Como está a sua data? Ai, minha data está errada. Então nós vamos novamente em configurações. Você pode utilizar aqui a lupa e pode digitar data, o que é muito mais prático e você vai encontrar mais rápido. Ou você pode fazer o seguinte, vamos descendo aqui e você vai lendo, visor, brilho, navegação, que você vai descobrir aonde está a data. Gerenciamento geral aparece, idioma, teclado e data e hora. Então nós vamos clicar aqui. Próximo passo, vamos clicar em data e hora. Se você está gostando do vídeo, se inscreva, ative o sino, a opção todas e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Vamos clicar aqui em data e hora. Acessou a sua data e hora, a sua data está errada. Então você vai marcar aqui, data e hora automático, para que ele venha atualizar para a data e hora de agora. Caso o seu esteja automático e mesmo assim esteja errado, então você desativa ele e ativa ele novamente. Caso você ative ele novamente e ele continua com data errada, você desativa e aí você pode fazer a data manual. Você vai clicar aqui e vai definir então a data e clique logo abaixo e defina também a hora. Somente isso. Faça os testes para ver se o seu Wi-Fi voltou a funcionar. A próxima dica tem duas opções que você pode estar acessando aí as configurações do seu Wi-Fi. Puxa aqui e clica aqui no seu Wi-Fi e segura. Aqui vai aparecer a sua rede, você vai clicar sobre a sua rede e aqui vai aparecer aqui configurações e você vai clicar. Aqui logo abaixo você vai clicar aqui em ver mais. E um dos maiores problemas que pode acontecer é isso aqui. A sua internet não está funcionando. Ou seja, tem o endereço de IP, tem o gateway padrão, está todo configurado DNS e possa ser isso que está configurado errado que o Wi-Fi não se conecta. Mas agora o que eu faço? É simples. Vamos clicar aqui em definições de IP estático e aí você vai colocar em DHCP. Só isso. E agora você faz o teste de novo para saber se a sua rede de Wi-Fi vai se conectar ao seu celular ou não. A outra opção é o seguinte. No mesmo lugar aqui nós vamos clicar aqui no DHCP e vamos colocar em estático. Aqui ele já está todo configurado. Então você percebe que aparece aqui o endereço de IP e também o gateway padrão dele. Então você tem que verificar se essas configurações também estão corretas. O que você pode fazer aqui também é trocar o final do seu IP. Vamos colocar um outro aqui. DNS já está configurado. Aqui você pode colocar esse aqui, 8.8.4.4 e clicar aqui em salvar. Aqui você vai fazer o teste. Ver se a sua internet conecta. Não conseguiu ainda conectar? Então vamos para outra dica. Vamos acessar aqui configurações novamente. Vamos descer aqui e vamos procurar por gerenciamento geral. Agora nós vamos procurar por restaurar e vamos clicar. Vamos lá embaixo. Nós vamos clicar aqui em restaurar configurações de Wi-Fi e Bluetooth. Ou seja, quando a gente clicar aqui em redefinir essas configurações, irá restaurar todas as configurações de Wi-Fi e Bluetooth. E você não poderá desfazer isso. Então, primeiro, verifica aí qual é a senha do teu Wi-Fi antes que você possa fazer isso e você venha ficar doido aí porque você não sabe a senha. Então eu já vou te dar uma outra dica caso você não saiba a senha. Olha aqui. Clica aqui no Wi-Fi. Clica novamente aqui na sua rede. Você vai clicar em configurações. Você percebe que aqui está escrito senha? Tem um olhinho, não tem? É só clicar aqui. Aí você vai digitar aqui e tcharam! Tua senha está ali. Então agora, como você já sabe a sua senha do Wi-Fi, agora você pode fazer aí, redefinir as configurações. Vamos clicar. Redefinir as configurações, isso significa que eu estou desconectado do meu Wi-Fi. Agora eu tenho que me conectar. Então, para conectar no Wi-Fi, você vai novamente aqui, segura aqui no Wi-Fi e ele vai mostrar as redes disponíveis. Então eu vou clicar aqui na minha rede. Aí você coloca a senha do seu Wi-Fi e agora você clica aqui em conectar. Prontinho, já está funcionando então o seu Wi-Fi. Agora você faz o teste aí. Olha só, já se conectou o Wi-Fi. Então está funcionando perfeitamente. Eu quero que você deixe o seu comentário. Qual dessas opções te ajudou? Ou se você ainda continua com esse problema? Então se inscreva, ative o sino de opção 12 e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Até o próximo tutorial. Tchau, tchau. 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 Tchau.